Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Action Arcade Wrestling aqui no canal do Wacky, mas é pra ter vocês comigo. E galera, vou deixar o link na descrição aqui pra quem curtir esse jogo, esse jogo aqui, galera, quando eu vi eu falei, caramba, eu tenho que levar isso pro canal. Isso aqui não tem nada a ver com o que geralmente eu trago aqui pro canal, só que isso aqui me lembrou muito um joguinho antigo que eu jogava, chamava o Wrestling Mania, lá do Super Nintendo, do Nintendinho, alguma coisa assim, é um joguinho demais esse jogo, adorava esse jogo. E agora, esse jogo aqui também, galera, ele lembra bastante aquela pegada. E tem uma coisa bem legal aqui dentro desse jogo, é que ele tem a parte de criação, onde você consegue criar arenas, criar personagens, criar um monte de coisa aqui, que é uma coisa que você não tinha no Wrestling Mania, né, você não conseguia customizar o seu personagem, eu achei isso bem da hora, tá bom, galera? Galera, eu vou mostrar aqui rapidamente o que é o jogo pra vocês, pra quem curtiu, o link tá na descrição, se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui, geralmente eu trago conteúdo estratégia, galera, tá? Mas de vez em quando aparece algumas coisas assim, que eu acho bem legal, tá bom? Vamos começar a nossa jogatina, vou partir da exibição aqui, e galera, é aquela pegada, né, aquela pegada de Wrestling, você pode jogar 1 vs 1, 2 vs 2, um monte de jeito, Battle Royale, cara, tem muita coisa, muitos modos aqui que dá pra jogar, olha só, tem tipo, zilhões de modos aqui, mas a gente vai jogar 1 vs 1 aqui, só pra eu mostrar pra vocês mais ou menos como que o jogo funciona, tá? Vou tentar explicar aqui enquanto eu tiver jogado. Vamos com a dificuldade normal mesmo? Vamos com a dificuldade normal, porque senão o computador fica muito parado, tá? E aqui, galera, nós temos diversos personagens aqui que dá pra utilizar, tá vendo? E aqui ainda dá pra mudar da W pra A e I, tá vendo? Tem um titânio aqui, ó, a Idol, muito da hora, né? A W também, enfim. Tem diversos personagens que dá pra fazer aqui, tá vendo? Eu vou colocar, vamos colocar automático, peraí, preenche automático, todos eles, preenche aí, então isso aqui é CPU e isso aqui é CPU. Cara, não, 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 faz aleatório de novo, porque eu acabei de jogar com esse, assim, why? Why God, why? Tá, eu vou ter que selecionar mesmo, tá bom, vou selecionar aqui ao acaso, vou selecionar esse cara aqui sem querer. Ah, eu não quero controlar esse cara, eu não quero, deixa a CPU aqui com esse cara, ok? Adiciona aí, e aqui vamos ao acaso aqui também, com esse cara aqui, pronto, é ele. Ah, e aqui o Keyboard, tá? Sou eu controlando, perfeito? Perfeito, né, galera? Então a gente vai jogar contra o Wolverine aqui, e nós somos o outro personagem. Galera, é bem básico o controle, basicamente você ataca, você agarra, quando você agarra você faz alguns comandos, você pode subir em cima do, do, ah, do cantinho ali do corner, né? Tem várias coisas que dá pra fazer, a defesa é, você se defende pro lado contrário, né? Você pode fazer movimentos dessa forma que eu tô fazendo, que são ataques normais, né? Bem legal, bem legal. Eu apertei errado ali, tá? Isso aqui é uma, você meio que mede força com o personagem, tentando não deixar ele te atacar ali, né? Você tem que ficar apertando rapidamente o botão, e por isso que eu acabei perdendo, Porque eu tava conversando muito, e fazendo, e se movimentando menos, ok? Deixa eu fazer isso aqui, vou pressionar o cara aqui, vai perder? Não, né? Não, só o 2! Geralmente, ele não perde, cara, eu dei uma dedada no olho do cara, né? 1! 2! Estou arrebentando, cara. Oh, é um 2, calma! Agora ele vai começar a me agarrar, quando agarra é bem chato. Vou pegar o cara. Vou pegar ele pra cima. Errei. Estou tentado de derrubar ele aqui de novo. Hello there! Cabeçada na cara. Pisada. Deixa eu correr aqui. Eu errei. Não deu. De novo. Ouch! Nossa, o cara me espancou, galera. O cara me espancou. E na jogatina, sempre aparecem aqueles perquezinhos ali, tá vendo? Aqueles perquezinhos ali, dá pra fazer bastante coisa. Cara, por que raio de motivo você sempre ganha... Oh, a reversa! Uh, reversa é bom. Pega aqui, beleza. Pisar aqui. 1! Parar ele aqui de novo, vamos ver se ele vai... 2! Não, ok. Ainda não, ok. Oh, gote. Errei. Eu errei a catada. Ok. Boa. 1! O que eu queria fazer? Eu queria dar uma porrada. Eu errei o comando. Não, é um kick-out! Ainda não estou me acostumando aqui com os comandos, tá, galera? Legal demais, né? Fala sério. Vamos subir no corner aqui. Simplesmente que subir no corner é muito da hora. Muito bom! E agora vamos finalizar o cara. Vamos tentar finalizar o cara. A nova power-up está disponível. Boa. E agora vamos finalizar ele, que ele já está completamente sem energia ali, né, galera? O que vocês acharam? Não é da hora, galera? Galera, isso aqui é sensacional. Eu posso jogar isso aqui horas e horas. Eu já testei o jogo aqui um monte. Ainda estou me familiarizando um pouquinho com o comando. Eu não estou com o meu controle, né? Jogando aqui no keyboard. Então isso atrapalha um pouquinho a experiência. Eu recomendo muito você jogar no seu controle, tá? Mas mesmo assim a experiência é muito da hora. E eu vi aqui que você vai progredindo. Eu ainda não sei exatamente o que acontece quando você chega no final. Mas eu achei bem legal aquela progressão ali. Imagino eu que a dificuldade vai aumentando alguma coisa nessa situação, tá? Vamos jogar um outro 2 vs 2. Vamos jogar um 2 vs 2 agora, né? Tornado Tag. Vamos selecionar os participantes. Vamos fazer o Randall Phil aqui. Vamos com a W mesmo. Seleciona aí. E nós vamos jogar com o Steve Jordan aqui, né? Na verdade, deixa eu mudar esse cara aqui. Eu não gosto muito daquele cara. Cara, esse cara aqui é muito sensacional, né? Dexter Parker. Muito da hora. Vamos jogar com ele, tá? Então a gente vai controlar esse cara. Eu queria controlar o Steve Jordan também. Vou pegar outro cara aqui qualquer. Pode ser... Não, você não. Ah, Steve. Vamos colocar o Titanium aqui. Vamos colocar aqui também porque... Ah, eu não consigo. Não posso controlar 2? Ou não? Tá bom. Whatever. Let's go. Vamos começar a partida assim. Vamos ver o que rola aqui nesse 2 vs 2. 2 vs 2 deve ser insano, né, galera? Deve ser pancadaria pra tudo quanto é lado aqui. Muito estilo, né, galera? Muito estilo. Eu vou começar subindo no corner aqui. Mandei aquele cara sem querer. Eu tô errando o comando? Que impressão que eu tô errando o comando. O cara tá me espancando ali já, pô. Toma. Boa. Pisa no cara. Pisão. Pisão. Ok. Sobe. Pancadaria. Pum. Yes. Pisão. Pisão. Pula no cara. Será que vai dar? 2. Não deu. Eu não tô conseguindo acertar meu... Aparentemente eu não posso acertar meu aliado. Muito bom. Toma. 1. Será que vai agora? 2. Não deu. This match will continue. Out. Cara, ele acertou os dois. Uau. Pera aí, ô amigão. Pera aí. Tô espancando o cara ali. Perfeito. Espancado. Um novo power-up apareceu. Legal. Vamos subir aqui em cima. Porrada. Yes. Porrada. Porrada. Ah, errei. Errei a porrada enquanto ele tava correndo, galera. Vamos virar o cara aqui. Yes. O cara não deixou meu parceiro finalizar o outro ali. Pronto. Agora vai. 1. 1. Agora vai. 2. Não, foi. Não, só a 2. Vamos derrubar o cara de novo. Boa. E já vamos finalizar. Agora finalizou. 1. O cara não deixou de novo. Fala sério. Não, sai pra lá. Oh. Ai, ai. Ouch. Ouch. Não, agora não. Derruba o cara aí, pelo amor de Deus. Boa. Vamos subir ali. Porrada. Porrada. Vamos derrubar esse cara. Agora vai, galera. Agora vai. Agora vai. Já era. Yes. Galera, é muito. Não, eu ainda não saí. Não rolou arma. Enfim, a galera joga cadeira. Cara, é muito aquela sensação de luta livre lá do Wesley Mania. Daqueles negócios que passavam na manchete. É muito nostálgico isso aqui pra mim, galera. Não sei se pra vocês é. Mas pra mim é extremamente nostálgico pra quem viveu naquela época ali do turno. Vocês lembram disso, galera? Quem lembra, comenta aqui. Eu quero saber se você lembra disso que eu tô falando. Daquele negócio que passava na manchete. Cara, manchete, né? Ninguém lembra o que é manchete, mas... Mas enfim. Tinha um programa que se chamava Wrestling Mania, né? E em particular, eu acho que gerou o jogo a partir desse Wrestling Mania. E no Wrestling Mania tinha o Turbo e tinha uns outros caras lá que eu não me lembro o nome agora. Mas era muito da hora. Era sensacional o programa. Era sensacional o jogo. Isso aqui pra mim é extremamente nostálgico. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixa aqui nos comentários. Não deixe de conferir a página do canal também. Lá você pode comprar diversos produtos que eu disponibilizo pra vocês. Vai ser bem da hora vocês comprar lá de mim. E me dê um respaldo aqui. Se você visitou a página da loja, me conta aqui o que você achou de lá, tá? Você tava esperando outro tipo de produtos? O que você tava esperando? Aquele abraço do Aka. Espero ver vocês em breve. E até mais. Tchau, tchau.